Salve, salve família, eu lá no ZS novamente, música nova, caralho, pode abraçar, ó Já liga os parceiros no peão, vou de 300, mudei, foi de ideia, pega lá 1.200 Mudei, foi de ideia, pega lá, é foi que você tá no peão, nós tá sem um, onde nós acolá No panta lá embaixo, um do verde de chavar, então enrola o cabo, enrola o cabo Cuidada é menor, pra não tomar em quadro, pode ficar tranquilo, que o menor aqui é treinado Feliz e na bota é fuga, é igual de lado, nós conhece a quebrada, nós conhece a Ziela Vai logo na mata, que eu pego a tenera, você é maluqueira e vai sentir da zona sul Encosta a Vila Clara, deixava mais um, mas que desatete os cara não me deixa em paz Pode vir na bota, sei que vai ficar pra trás, não penso duas vezes no farol tampando a placa Vai cortar caminho e a tenera tá guardada, feliz e na bota é perdido na quebrada Vai cortar caminho e a tenera tá guardada, já passa no salão, dá o trato no cabelo Pode vir atrás, não vai ficar com medo, pode vir atrás, não vai ficar com medo Quatro a dois em cima e do lado na navalha, mal sabe ele que não tem concessionária Cabelo na chave, vagabunda não se iluda, de F800 parte mais uma fuga De ICB é empate mais uma fuga, entre becos e biela, a canave bolada Feliz e na bota é perdido na quebrada, feliz e na bota e não arrumou foi nada Feliz e na bota é perdido na quebrada, feliz e na bota e não arrumou foi nada Então, o sujeito é tão caralho. O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?